Na nossa vida, na nossa graça, eu recolhei fora! Sobre a minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto A foga, a prova de fogo, Ele me testou A minha base é fé e amor Sinônimo de vencer, é confiar E de sobreviver, é adorar No meu arraigar, em breve haverá Uma grande festa, uma linda festa Mais promovida por Jeová Eu sinto cheio de vitória boa Gosto de cantar, tudo é paladar Já tem terra prometida, a lista Em Deus eu vou avançar Antes que o nosso cara eu vou adorar Antes que Deus fale, vou adorar A um acúmulo de bênção, eu sei que Ele vai mandar Quem sabe, seja hoje, que Ele vai mandar Espírito de Deus, aleluia Aleluia, 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 Jesus Mas Ele testou você, Ele testou você Tá aprovado, Deus manda dizer Se o nome do que vencer É confiar, é confiar E de sobreviver Mas é adorar No meu arraigar, em breve haverá Uma grande festa, uma linda festa Na linda festa, uma linda festa Não é loucinha, eu sei que Ele vai mandar Gosto de cantar, nunca parar Já tem terra prometida, a lista Em Deus eu vou avançar Antes que o nosso cara eu vou adorar Antes que Deus abra a boca pra você falar Adore, adore, me reivindicar e mandar Te levanta as mãos do céu Ao cheiro de vitória no ar Eu já posso voltar, eu já vou poder comemorar Ao cheiro de vitória no ar Ao cheiro de vitória no ar Bendito seja o nosso Senhor Na terra, céu e mar No meu andar Já tem terra, flor e te caralista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abra, vou adorar Antes que o meu andar, vou adorar Ao meu mar, tudo de bênção eu sei Quem vai me mandar Eu sinto cheiro de vitória no ar Eu sinto cheiro de vitória no ar Eu já posso sentir a erra aqui Há um bom tempo de vitória vir Pra nossa vida sim Há um cheiro de vitória Eu já posso ser de si Se enrola Eu sinto um cheiro de vitória no ar Gosto de nadar no meu paladar Já tem terra prometida a doença Em Deus eu vou avançar Antes que eu passei eu vou adorar Antes que eu passei eu vou adorar A alma do mundo de Deus Ao Deus é que Ele vai Vantar Eu posso sentir aqui Eu posso sentir aqui Pra nossa vida sim Deus é o Senhor